Puxa um, puxa um, puxa um Puxa um, puxa um Puxa um, puxa um, puxa um Tem, meu irmão, nossa, sai, ó. É que se esconde, hein? Pega o Escobar, tá atrapado, pega o Escobar. Pega o Escobar, pega o Escobar. Pega o Escobar, pega o Escobar, mata esse irmão. Pega o Escobar, mata esse irmão. Pega o Escobar, passa o lance, né, Samir? Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Naühren ano no chão. Pega.. E mando, vê? Pega esse fob, mach grading. Pega no meio ali, atéPI. Você me estáando no norte, cara, meu Deus, não. Ah, meia, tô se machucou. Tem correndo a missão norte, amada. Per truck да, pergunto. Siempre hay tough, cai da capa! Eu to no rás. Mecho menina! Olha isso! Meu Deus que... O que é isso? Irmão, dizem que ele... Vê! Mão, vamos! Virgão! Não, não, não vamos sair. Não vão sair. Vamos agora, vamos! Vamos lá, vamos! Vamos lá! Vamos! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para o sul, 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 para o sul. Para o sul, naeja, naeja. De barco q que? Barco do... Sur para o sul. Para o sul. Vamos, vamos. Vamos no barco inteiro. Ele vai morir, ele vai morir! Fala. Porém, naeja, naeja, naeja. Eu não acho que ele não vai sair Fez na entrada para que não se saiba Veja a entrada Não mata os lizards Os lizards que se trapea só quando está clicando Está pronto Fomem-se 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 Acho que é Jamaica, não é? Jamaica, na direita Jamaica, aham Ué, eles são bau, eles são bau Eles são bau, eles são bau A pro dour do pão, não é? Campo Vento Oh! Isso é trap... Não, cara, não é? Como é que eu estou matando isso? Ele saiu outra vez, porque eles foram roubados pelos caras Ele derrou novo pra caralho Ele derrou novo pra caralho Até agora, Yuri Regressa, regressa E o que ele é um caminho Por que a torre? No primeiro Ele tem a mão com o lado No primeiro por o esquerdo Não, não, não Ele vai, vai, vai Ele vai, ele vai Pegueva assa Que caí? Que caí, caí, caí Pegueva assa Pegueva assas Pegueva assa Pegueva assa A segunda, o lado direito. Ele para secar. Ele está morto. Ele está morto. Ele morreu. Todos mortos. Todos mortos. Mas sim, mas eles montaram aqui. Não entendi a coisa. Ele foi morto. 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 Ele foi morto, e foi morto. Gostei, não! Ele não voltou. Ele não voltou ela. Ele foi morto.